Parece que nenhuma dessas informações tem algum tipo de relação, mas talvez exista alguma outra coisa que não estamos vendo. Você tentou juntar as imagens no computador como a gente tinha conversado? Aham, mas ainda assim não consegui achar nenhum código. Calma, mas e se ao invés da gente tentar juntar elas pelo código, a gente não tenta juntar elas pelas... linhas? Deu, deu certo! É, mas o que no final das contas é esse código? É um QR Code. Isso deve enviar a gente pra algum lugar importante. Espera, e se o morajo esperava isso? O quê? Pensa comigo, ele propositalmente colocou essas imagens escondidas nos vídeos dele, pensando que alguém poderia encontrar essas coisas. Por que ele deixaria alguma informação boa pra gente? Será que esse código vai hackear o nosso canal? Ai, tá. Acho que já sei o que a gente pode fazer. Tenho certeza que é aqui. Olha, não é hora de você duvidar dos meus poderes. Esse lugar deve ter alguma entrada secreta. Vê se você encontra alguma coisa escondida. Cara, isso não faz sentido, tá legal? Eu não tô entendendo absolutamente nada do que tá acontecendo. Não é possível que eu seja o único que tá desconfortável com isso. Até agora ele não deu nenhuma explicação do porquê ele tá hackeando outros canais, porquê ele fugiu pra esse lugar tão estranho e... Porquê ele só não quer fazer as fases? Poxa, será que eu sou o único que quer resolver as coisas por aqui? Olha, Toracho, se você não tá vendo... Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Zumi, 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 cadê você? Zumi? Toracho, cuidado! Um buraco? Mônica, Mônica, cadê você? Você! Você se lembra? Você estava nessa mesma posição que eu estou agora. Mas eu não vou hesitar em fazer o que é necessário. Últimas palavras? Ai! Quer ajuda?